Bem, hoje a gente vai ver uma questão que caiu no vestibular da FUVEST 2021, onde, nesse contexto aqui inicial, é dada uma tirinha, em que aborda sobre a questão dos números primos. Bem interessante isso aqui, mas vamos aqui logo para a pergunta que é dada. O quadrinho aborda o tema dos números primos, sobre os quais é correto afirmar. Alternativa A, todos os números primos são ímpares. Galera, isso aqui é falso, porque existe sim um número par primo, que é o 2. Então, isso aqui a gente pode dizer que é falso. Letra B, existe no máximo 7 trilhões de números primos. Bem, isso aqui também vai ser falso. Prova que isso aqui é falso é através do Teorema de Euclides, que diz o seguinte. O conjunto formado pelos números primos é infinito. A prova, galera, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês darem um olhar. Então, letra B também é falsa. Vamos lá para a letra C. Todo número na forma 2 elevado a n mais 1, n pertencente aos naturais, é primo. Bem, se a gente colocar n igual a 3, a gente vai ter o seguinte. 2 elevado a 3 mais 1, 2 elevado a 3 vai dar o quê? Dá 8. Mais 1, 9. E 9 não é primo, porque 9 eu posso escrever como 3 vezes 3. No caso aí, é um número composto. Letra C é falsa. Letra D, entre 24 e 36, existem somente dois números primos. Bem, se a gente for analisar cada um dos números nesse intervalo, a gente vai verificar que isso aí é verdade. Porque os números 20 e 9 e 31 são os únicos dois números primos nesse intervalo. Então, isso aqui é verdadeiro. Letra D. O número do quadrinho, 143, é o número primo. Bem, como eu posso escrever o 143 dessa forma, então eu chego à conclusão que o 143 não é primo. Então, letra E é falsa. Bem, espero que todo mundo tenha entendido. Aproveita aí para curtir e compartilhar esse vídeo, tá galera? Até uma próxima. Tchau, tchau.